Jesus, amém? Coloque por favor a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, eu quero você conectado, ligado neste momento, se você necessita de verdade, precisa do favor de Deus sobre a tua vida, eu quero que você abra o teu coração e converse com ele, deseje, deseje de verdade todo o seu coração de estar com a vida no altar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Jesus, eu quero ver esse povo todo quebrantado, meu Pai, esse coração sendo restaurado, vidas, meu Pai, neste culto, meu Pai, sendo restaurado, meu Deus, eu creio no poder que há disponível no louvor, Jesus, abrimos o nosso coração porque nós precisamos de ti, Oh, meu Deus, envolva toda esta geração, meu Espírito Santo, oh, aleluia, 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 nós te adoramos, Senhor, preciso de ti, preciso do teu perdão, Preciso de ti, quebranta o meu coração, como a coça, anseia por águas, assim tenho sede, Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti, distante de ti, Senhor, não vale a pena, Escuta o meu clamor, Escuta o meu clamor, Não possa esquecer, Como o que fizeste, como o Pai, como o Pai, como o Pai, Se compadece dos filhos, assim tu me amas, ele afasta, creia nisso, meu irmão, Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, Escuta o meu clamor, Escuta o meu clamor, Mas no ar que eu respiro, Preciso de ti, Abra, Abra o seu coração, Aleluia, Agrave distante de ti, Senhor, Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu favor Mas o ar que eu respiro Preciso de ti Aleluia Precisamos de ti, Jesus Precisamos do teu favor, oh rei Vai dando liberdade para o Espírito Santo operar Vai dando liberdade para o Espírito de Deus neste lugar Vem, 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 vem Vem pra perto, meu irmão Busque, busque, consagre a sua vida a Ele Consagre a sua vida a Ele Ele está aqui Ele está aqui Abre o teu coração, meu irmão Levanta as suas mãos o mais alto O mais alto e receba da vida de Deus, meu irmão A vida deste lugar e não morte Nosso Deus ressuscitou no terceiro dia Jesus, paga um alto preço para que você pudesse dar inovidade de vida Vem, 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 busque, 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 busque Mais mais de ti, Senhor Menos de mim Que o Senhor cresça Que o Senhor apareça e diminua Que o Senhor seja glorificado deste lugar, Jesus Meu Deus, opero no louvor agora, trazendo a cura Trazendo a restauração, a libertação desta alma Meu Deus, há vidas aqui oprimidas, Jesus Que precisam ser resgatadas Resgata esse coração, Pai Resgata esse coração, amém Vem adorador, vem pra perto agora Vem, vem, vem como fogo Vem como fogo, Espírito Santo Eu quero ver essa pessoa sendo insediada, Jesus Eu quero ver esse meu irmão sendo insediado, ó Deus Oh, é da tua voz e grá, distante, distante Distante de ti, Senhor Não posso lhe ver Não vale a pena Não podemos entender Que surge da tua presença Hoje eu quero amassar Eu quero amassar Eu quero amassar E o meu irmão sendo insediado, ó Deus E o meu irmão sendo insediado, ó Deus Eu sou o alto do meu amor Mas o ar que eu refiro Deis por Deus Levante suas mãos mais rápido Quero ouvir a sua voz Cora e distante, cante Distante de Ti, Senhor E se dá o meu amor E se dá o meu respiro Preciso de Ti 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 Deixa a Tua voz, deixa a Tua voz Não temas porque eu sou contigo Não te assombres Pois sou o Teu Deus E o Teu Deus, Ele está neste lugar Então por isso que eu te encorajo Nesse momento a você se entregar de verdade Abrir o Teu coração e ser tratado por Ele Você precisa desse tratamento, meu irmão Diga a glória a Deus Diga pra Ele, Senhor Jesus, eis-me aqui Eu preciso de Ti Eu preciso do Teu favor em minha vida, Espírito Santo Oh, dá uma glória bem forte aí, meu irmão Ele está transformando a sua vida neste culto Oh, você vai estar aqui hoje restaurado pelo poder de Deus Levante suas mãos o mais alto O mais alto E receba, receba da direção de Jesus sobre a tua vida Tem casamentos sendo restaurados aqui neste lugar Tem alianças sendo renovadas neste culto Tem alianças sendo renovadas neste culto Isso Pessoas sendo curadas, receba a tua cura Em nome de Jesus O renovo O renovo para o Teu Espírito O renovo para a tua alma Diga a glória a Deus Vem pra perto Vem pra perto Vem como fogo, Espírito Santo Oh, aleluia Vem, Jesus Oh A tua história será diferente a partir de hoje, meu irmão Em nome de Jesus Creio que você vai chegar na sua casa Com a atmosfera espiritual diferente Oh Glória a Deus É claro que você não consegue desenhar, meu irmão Não vale a pena Não vale a pena Escuta, Jesus Diga obrigado, Senhor Jesus Por tua presença No nosso meio E eu determino Que é a noite Da minha vitória Da minha vitória Em o nome De Jesus Vamos aplaudindo bem forte Bem forte Que é pro nosso rei Aleluia Quem toma posse da sua vitória Dá uma glória Bem forte Cima Hoje é o dia da vitória Quero ouvir vocês Vamos celebrar Vamos celebrar Hoje é o dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar Todo mundo Tira o pé do chão Pula Pula Fule, 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 saia do chão De glória a Deus Ao autor da salvação Pisa na cabeça do diabo Fule, 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 saia do chão De glória a Deus Ao autor da salvação Olha pro seu irmão, declara-se, meu irmão É proibido ficar triste Deu um sorriso e abençoe o seu irmão Levante a cabeça Você é vencedor Nunca desista porque você é o que Na forma da mão hoje é o dia da vitória Hoje é o dia da vitória Quero ouvir, quero ouvir Dia da vitória Vamos celebrar Aleluia Hoje é o dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar Enrique Valério Enrique Valério na palma Na mão segura Cante Hoje é o dia da vitória Receba em nome de Jesus E todas as áreas da sua vida Vamos celebrar Hoje é o dia da vitória Receba em nome de Jesus O dia da vitória Todo mundo pisando na cabeça do diabo E você é o dia da vitória É o dia da vitória É o dia da vitória Triste, dê um sorriso e abençoe o seu irmão Levante a cabeça, você é vencedor Nunca desista, porque você viva Diga a glória a Deus! Aplaudi ao nosso rei Dia da sua vitória, amém? Fica à vontade no seu assento, em nome do Senhor Jesus